Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Bem, esse é o favoritos do mês de abril. Favoritos e não favoritos. Tenho dois não favoritos e dois favoritos. É? Não, tenho três não favoritos. Não, dois não favoritos e três favoritos. Bem, vamos começar com os favoritos. Eu voltei a usar o Cicatricure, que é esse aqui. Eu tinha parado um tempo de usar, se não me engano está nos favoritos, nos primeiros favoritos que eu fiz, se não me engano de janeiro. E eu voltei a usar porque, enfim, eu tentei outros, até tem um aqui que foi o que eu tentei, durante a noite. Esse aqui eu uso só durante a noite, uma vez por dia. E não gostei dos que eu tentei, esse aqui realmente, na verdade, é o melhor. Não tem vulga realmente pra prevenção. Então, assim, quem tem ou quem quer prevenir, eu super recomendo. Eu recomendo pra noite, porque não tem nenhum tipo de proteção, de proteção solar, nem nada. E, sei lá, não sei porque, eu não acho legal usar de dia. Apesar de que o meu marido também usa e eu passo nele duas vezes, eu passo nele de noite e de dia. Mas, enfim, adoro, gosto, recomendo. Acho que de todas as marcas que estão aí, de cremes pra esse tipo de coisa, pra prevenção de rugas e pra rugas também. Tem marcas de qualquer tipo, acho que esse é o melhor, sinceramente. Então, recomendo. Um que eu tinha testado é esse Efederm. Esse Efederm é o seguinte, ele é, pelo menos a moça da farmácia foi o que ela me disse, Ele é um substituto pro... Qual que é o nome, gente? Bepantol. Eu fui na farmácia pedir o Bepantol, porque eu sabia que todas usavam e que todas usam, amam, adoram. E, enfim, eu queria testar porque eu nunca tinha testado. Então, eu fui na farmácia pedir o Bepantol, não tinha, e a moça disse que essa era exatamente a mesma fórmula do Bepantol. Exatamente foi o que ela me disse. A mesma fórmula. Testei, testava de noite, pra dormir, antes de dormir eu passava na pele, fazia a limpeza e passava na pele. Efederm é o nome, ó. Assim, primeiro que o cheiro é um cheiro muito de medicamento, assim, não achei legal. O cheiro eu achei horrível. Tentei na boca, dizem que o Bepantol na boca faz muito bem e tal. Não gostei, pelo menos não gostei desse. Não sei se o Bepantol é o mesmo estilo. Ela disse, a moça da farmácia disse que é exatamente o mesmo. Sinceramente, na verdade, agora nem o Bepantol eu vou testar. Esse aqui eu não gostei, e, enfim... O cheiro fica grudento na pele, tipo, nada a ver. Não gostei. Então esse efederme pra mim não funcionou. Não achei que tava tratando de nenhuma maneira a pele. Não, não curti. Esse Vult que eu comprei corretivo, ó. Tá usadaço. Eu, geralmente, corretivo eu uso tudo. Mesmo que eu goste, eu goste mais ou menos ou não goste. Eu sempre uso todo o corretivo. Só se eu erro na cor, aí eu não uso. Mas, enfim, usei todo esse aqui. A cor era certa, nem me lembro a cor que era. Mas, enfim, a cor era correta. A questão do corretivo é o seguinte. Muitas meninas, quando eu fiz um vídeo, falaram... Que eu tava falando, eu falei mal do corretivo da Mary Kay. E elas falaram, ah, não, mas é que você tem que bater ao invés de passar. O que eu acho por um corretivo bom? Essa é a minha opinião, deixando claro. Eu acho que um corretivo bom tem que... Tapar o que tem que tapar. No caso, as minhas olheiras é o que mais eu tapo, né? No caso. Tem que tapar o que tem que tapar com uma camada fina de corretivo. Não pode ser grossa. Então, o que acontece? Como eu passo o corretivo? O corretivo eu coloco. E, obviamente, na parte que você coloca, é a parte que fica mais grossa. Aí eu deslizo, eu passo por tudo. Então, eu faço esse movimento de espalhar. Eu espalho antes de bater. Porque se você passa e já bate, sim, a pele absorve, só que o que acontece é que fica uma camada muito grossa. Muito grossa de corretivo. E eu não curto camada grossa. Eu acho que corretivo, pra ser bom, não tem que ter camada grossa. Tem que cobrir com uma camada fina. Então, todo corretivo eu passo, espalho e depois eu bato. O espalhar, justamente, é pra afinar a camada e daí eu bato pra poder absorver. Então, o corretivo bom pra mim é assim. Um corretivo bom que eu usei faz algum tempo é o da Tracta, que provavelmente é esse que eu vou comprar o próximo. Esse da Vult não faz isso. Muito menos o da Mary Kay. Da Mary Kay é pior ainda. Mas, enfim, o da Vult eu usei porque deu. Mas, assim, não vou comprar de novo. Vou, provavelmente, voltar com o da Tracta líquido. Que era o que, pra mim, era ótimo. Além de ter um preço ótimo da Tracta, ele é super fino. Você passa, você espalha e ele absorve e ele tapa. Então, assim, camada grossa, pra mim, qualquer corretivo vai tapar. Porque você tá usando, enfim, uma camada grossa. Agora, corretivo bom tem que tapar com camada fina. Que é depois que você espalha. Veja, a minha filha tá pedindo um pouco de atenção. Se ela chorar muito, eu paro o vídeo e pego um pouquinho e depois eu vou. Então, assim, não recomendo. Não vou comprar de novo. Provavelmente, o meu da próxima vez que eu vou comprar vai ser o da Tracta líquido. Desculpa. Vai ser o da Tracta líquido. Então, assim, corretivo da Vult, pra mim, na minha opinião. Deixo claro que a minha opinião, o vídeo inteiro, não tem sucesso. Agora é o blush líquido da Avon, da Colortrade. Assim, pro dia a dia, tá ótimo. Ela tá pedindo um pouquinho de atenção, gente. Vou parar o vídeo e já volto. Voltei. Então, o corretivo... Eu tinha parado no... Corretivo, corretivo eu já falei, que era o da Vult. Eu parei no blush da Avon, da Colortrade. E assim, pro dia a dia, é ótimo. Eu acho que funcionou... Esse blush em creme... Ah, eu peguei o pêssego rosado. Deixa eu colocar pra vocês direitinho a cor. Ele tá fazendo... Ai. Assim, pro dia a dia, eu achei muito bom. Única coisa... Eu não costumo usar base por baixo da pele. Agora, eu acho que pra quem usa dia a dia base, não é muito legal. Porque eu notei que quando eu passei a... Qualquer produto que você passa por baixo, ele tira um pouquinho a cor. Então, assim, se você usa base, por exemplo, e passa por cima, ele parece que... Sei lá, tira um pouquinho da cor da base e fica meio estranho. Agora, assim... Eu não costumo usar base. Eu, na verdade, passo o meu creme durante o dia ou alguma coisa que eu esteja usando. E já passo direto o blush. Passo corretivo e tal, mas eu passo direto o blush e não passo base, nem BB Cream, nem nada disso por baixo. Então, assim, pra mim funcionou como dia a dia, prático. Tipo, pega a cor super bem. E pra mim funcionou, assim, como uma coisa rápida. Não com uma maquiagem um pouco mais preparada, que daí você vai usar base, vai usar mais coisa. Pó, provavelmente. Aí, eu acho que não funciona. Mas pra dia a dia, pra jogar na bolsa e, enfim, durante o dia você vê que tá um pouco pálida, passar um pouquinho. Eu achei super legal. Fora que o preço é super bom, né? Não me lembro agora qual que é o preço, mas é baratinho. É um produto baratinho que dá pra você usar na bolsa. Recomendo. Eu gostei. Tô usando porque, justamente o que eu falei, não uso BB Cream nem nada disso. Então, pra mim, super funciona. E um último produto que eu também gostei foi esse Hydra Derm. Esfoliante pra pele e corpo. O meu é esse de Kiwi. Tem dois, se eu não me engano. O outro eu não sei do que, não me lembro do que que é. É um sabonete esfoliante. Sabonete gel esfoliante. Tô usando todos os dias. Assim, ele é super fino. Não acho que... Eu não uso no corpo esse tipo de esfoliante. Eu uso a bucha vegetal. É super fininho. Óbvio, não faz uma limpeza profunda. Mas uso praticamente todos os dias. Gostei bastante. Clareia. Acho que faz uma limpeza diária legal na pele. Então, assim. Paguei, acho que... Nove tava em promoção. O preço normal dele é doze, treze. Paguei, acho que nove e pouco, numa farmácia. E... Achei super legal. Eu como uso só... Só uso no rosto. É dura. Demais. Demais. Então, assim. Tô usando. Gostei. E... Recomendo. Da Farmax. Ó. Tá bem? Então é isso pra favoritos agora. É isso. Semana... Mês que vem. Provavelmente eu vou ter bem mais favoritos. Porque comprei várias coisinhas novas, assim. Que eu tô super empolgada de usar todo mês. E daí eu faço um favoritos de maio. Bem legal. Bem interessante vai ser. É isso, gente. Obrigada. E... Até o próximo vídeo. Tchau.